Música Música Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal Que mora dentro do meu coração Eu te amo de montão Papai, compro meu hoje pra você saber Que eu adoro brincar com você Que com você fica tão divertido Papai, meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Feliz dia, papai! Feliz dia, papai! Feliz dia, papai! Feliz dia, papai!